Salve meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma vez aqui no canal, eu sou o Anjico, esse é o canal Anjico 9210, sem perder um minuto, vamos de FIFA 23, FUTDRAFT então, roda a vinheta! Anjico, Anjico 92B Muito bem, vamos começar essa partida, lembrando que a gente ganhou a primeira e vamos em busca de mais uma vitória Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Já quero agradecer a todo mundo que viu o primeiro vídeo, se você não viu como foi o primeiro vídeo, vou estar deixando aqui em cima no card Para você assistir, e também vou deixar na tela final, aí, para você assistir, beleza? Vamos lá Comigo o gol Se eu faço esse, bateu o gol Vamos lá, vamos para a partida, vamos para a partida A balada, tá na conta da EA Sports Arbitrope, toma bola, tá rolando, vem comigo mesmo, é FUTDRAFT Aqui no FIFA 23 Espectativa de um bom espetáculo para hoje É Black Cats E Rockets Vamos ver o que vai acontecer aqui Eita, que é isso? Começou derrubando o meu jogador aí Parece que o jogo deu falta Já fez o primeiro Já fez o primeiro Já mostrou o cartão de visitas Que rua Os trocados estão de visitas Que começa o jogo Bola rolando E o Black Cats vai vencendo até aqui Estamos mostrando o cartão de visitas Frio Desarma dentro da área Não saiu Ele sobra É, chapa esquenta É, chapa esquenta mesmo Vai esquentar quando o gol for fogo No travessão No travessão Que isso? A bola explode no travessão Cara, no último vídeo O que teve de bom na travessão Olha Pelo amor de Deus São as três pelo menos Que caramba Ah, olha aí Olha o passo Olha que ele vai chegar Não Não Ele não tem como A bola pegou Mentira Olha só Escanteio confirmado Afasta mal Tem jogo ainda Que pena Não tem como Tirou demais Tirou demais A defesa aparece Acaba com a festa Atenção Atenção Tá na cara Que mentira De novo Vai pra fora Que chance é essa Outra vez Foi um travessão Tava cara a cara Faltou um pouco mais de tranquilidade Na hora de concluir O Rockets perde a bola Bola pro Ribeirinho Ribeirinho domina Não domina Jonathan Vieira Ficou difícil Perdem a bola Apita o árbitro É falta O juiz se aproxima Quero ver Esse domínio dele Foi difícil Passa 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 Chegou a bola Chance Que mentira De novo Afasta a bola Outra vez Amor Foi uma finalização Virigosa Vila Algum sentimento Três chutes De novo Mano Dava pra dois O goleirão Deu sorte Tem que agradecer A trave Mas já chega Na partida Que deu A trave O contra-ataque Tá desenhado Olha só Olha ali Mano É O que o goleiro Tinha pego Não Ele realmente pegou Pegou Dentro Vantagem Vantagem Confortável Pra jogar mais tranquilo Agora E Esporte Informa 2 a 0 No placar Nossa Que moça Que moça Que tio de moça Ele pega Caio Vila Ele mergulhou Muito bem Ele deu muita coragem Eu saia assim É isso É isso Não precisa Bastante Tava de cartão Foi pra tudo isso Olha mano O goleiro pegou Exalta o goleiro E faz a defesa Lá vem o escanteio Na área Ele ir Véi Defende Que novo Segue a pressão Mais um escanteio O corte é meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Que jogada Que jogada linda É chutando aí Tá doido É chutando aí A zaga pega Fica fácil Fica fácil Fica fácil Fica fácil Fica fácil Estão batendo Eu vou muito direito Os caras estão batendo mais Que jardim De tolo De tolo Boa presença no campo de defesa Ganha campo Tem gente pro passe O que acontece agora Os caras não chegaram De uma vez Goido Muda a posse de bola Não é pra mandar ir não Tô gostando Tem um jogador lá na frente Ele mandou lá em cima Eles estão mais com a posse da bola Mas eles não conseguiram traduzir isso E chances reais de uma O time tem que ser muito mais eficiente Pra conseguir reverter essa derrota parcial Eita Que cruzamento Fechado demais Bola fácil Para o goleiro Curva Direto Ganha uma posse da bola Ali velho Minim um sexto lento Minim um sexto lento Ali Boa chegada da marcação É arremesso Ali velho Sobe a placa Vamos ter mais um minuto de jogo Ero Ero Pass Ah mano Oh O primeiro tempo O primeiro tempo O primeiro tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho Pra ver se vem alguma surpresa por aí Primeiro tempo já começou o segundo Eita Já começou o segundo tempo Como Começou como Começou com o gole Ah o Giroud O Giroud O Giroud Oliveira e Giroud Tô a Cazinha Tô lá na Cazinha Tô na Cazinha Anotou no placar Anotou no placar Anotou no placar Olivier Giroud O Giroud Bola enfiada É pra correr Tinha potencial a jogada Não foi desta vez Ai Pegou de novo Pegou de novo Que isso Pegou muito Embaixo na bola Subiu demais Tô longe É o Deus Jogou pra bem longe Realmente não tá fácil É fácil Fácil tá É bom aí Aí A bola ele pegou Que mentira Que mentira Chega bem só na bola Bateu Pega com tranquilidade Sem surpresa Aí ficou fácil É bom aí Vou fazer Ó E a bola muda de lado Bateu Atento o goleiro defende O goleiro pega Ixi bateu Tiro de venta Mete o pé na forma Arriscou da intermediária E acabou fazendo fake Finalização completamente precipitada Vem com a bola Se quiser passa Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada Peguei mano Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 com bola rolando Super chute Recupera a posse da bola Não Não Ah Olha lá Véio Aí fica fácil Progurem Né Véio Você vai ficar Tentando chute De longe Ah Marteu Nossa Ele pegou de novo Outra vez O gol Ele pegou Ó Ele Véio Pouco Ah Queria fazer o gol Dali Pô Pouco Tira 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 Quase Quase Vem com o gol De muito longe Caio Tira De meta Muito longe Mas a bola Passou muito perto Pela finalização Finalizou bem até Finalizou bem Cochilou O cachimbo caiu A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Pra bola rolar Final Sandro Recuperaram a bola O contra-ataque Tá desenhado Olha só Como é que o contra-ataque Ó Contra-ataque Do GPS Saiu O goleiro Pegou Pega o goleiro Não é possível Pega ali Agora quer ver ele pegar Eu quero ver ele pegar Palmas de pé pra você Não Que chute foi esse Guerri O Crystal Power Guerri Beleza É só caprichar Para fazer Agora não tem como Agora não tem como Iberri Agora abriu a ponte Que chute foi esse Abriu a ponte De muito longe E já posso dizer Que estamos Muito próximos Da segunda vitória No foot draft Desce Olha Tem opção Bateu Viralização Tranquila Pro goleiro Ah Vale É o vale O goleiro é vale Exasta É vale Compra É vale Transporte O que que é Ui Tá bem Ah meu Deus Jonathan Vieira Jonathan Vieira Bom corte Leu bem o lance Tá velho Olha que bola enfiada Defende o goleiro Esperto acompanhou certinho a trajetória Joga simples e tira dali Joga simples e tira dali Pô chutou o goleiro Pô chutou o goleiro pegou Bateu de novo O goleiro pegou Caramba Que chance Porque agora não tem como ele perder Defende Defende Não é possível Não é possível Subiu a placa Vai entrar sangue novo no time Meu Deus Não conseguiu afastar Segue o lance Só falta ele pegar agora De muito longe Aí agora ele tem Agora ele tem Fica fácil para o goleiro Oba não O goleiro Apesar de ter tomado uma sapecada Pegou tudo hein Certo que não pegou 5 gols Mas pegou né Final de jogo E mais uma vitória Passamos o trator No time adversário 5 a 0 Fora o baile Nossa Unido das palmas Meu Deus Muito bem Isso aí ó Segunda vitória Neste footgraf Vamos para a terceira Mas Será no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se você chegou até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal Se você é novo Ative o sininho Com todas as notificações E fique por dentro De tudo Que rola Aqui no canal Tanto vídeo Quanto live Tô indo nessa Fui GameSpot Você faz parte do jogo E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma